O ministro Gilmar Mendes iniciou a sessão da segunda turma do STF deixando uma indireta no ar. Ele disse que o relator não é dono do processo e que, uma vez iniciado o julgamento no âmbito da turma, não pode o relator determinar sua remessa ao pleno da corte. Gilmar Mendes aproveitou para dizer que existe um só Supremo e que não há hierarquia entre as turmas e o plenário. Embora não tenha citado a questão das condenações de Lula, que aguarda análise do plenário, e nem o caso da suspeição de Sérgio Moro, parece que o recado foi dado. Uma vez iniciado o julgamento de processo no âmbito do órgão colegiado, não é mais dado ao relator determinar a sua remessa ao plenário de maneira unilateral. O relator de um processo não é dono dele, não é proprietário dele. Existe um só Supremo. Assim, a rigor, não há hierarquia nem subserviência das duas turmas do tribunal em relação ao pleno. Legenda Adriana Zanotto